C-L-A-A-N-G-R-U-U Há muitos séculos, um jovem travesso chamado Aladim queria melhorar de vida para ajudar sua mãe viúva. Mas ele não gostava de trabalhar e vivia perambulando pelas ruas. Como era filho único, precisava arranjar logo um ofício. Aladim sonhava em se casar com a filha do sultão, a princesa Esmeralda, que morava com seu pai num rico palácio. Nesse mesmo palácio vivia um ganancioso califa que queria tomar o lugar do sultão. Um dia o califa bolou um plano, hipnotizou o sultão e roubou seu diamante mágico. Uma pedra preciosa capaz de mostrar aonde estava a lâmpada maravilhosa. A lâmpada tinha poderes mágicos e transformava sonhos em realidade. Mas somente alguém com bom coração poderia pegar a lâmpada aonde ela estava. Como o califa não tinha um, pensou em usar Aladim. Mandou prender o menino. Mas isso era só um truque. Por que o califa queria mesmo era propor o seguinte. Livrar Aladim da prisão se ele buscasse a lâmpada da caverna do deus tigre. Ao entrar na caverna, Aladim encontrou um tapete mágico. Voando sobre ele, avistou vários tesouros. E a lâmpada? Aladim achou que ela estivesse suja. Por isso a esfregou. De repente, algo aconteceu. Um gênio saiu de dentro dela. E ainda disse que Aladim poderia fazer três pedidos. Ele desejou ser um príncipe. E foi prontamente atendido. Depois quis conhecer a princesa Esmeralda. Também mudou-se o nome para não ser descoberto pelo califa. Esmeralda e Aladim se conheceram e se apaixonaram. Dias depois, marcaram a data do casamento. Mas o califa descobriu que o tal príncipe era, na verdade, Aladim. Então, o malvado achou a lâmpada, esfregou-a e ordenou que o gênio lhe desse muito poder. Assim, o sultão e sua filha foram hipnotizados e passaram a fazer tudo o que o califa queria. O casamento do feiticeiro com a princesa foi marcado. Inconformado, Aladim entrou no palácio com o tapete mágico. Disse ao califa que ainda assim não era mais poderoso do que o gênio na lâmpada. Então, o califa quis virar um gênio. Assim que isso aconteceu, Aladim o colocou dentro da lâmpada mágica. O gênio verdadeiro foi solto e todos viveram livres e felizes para sempre.